Eu digo que a doença hoje é um problema cultural, né? É um problema não só social, é cultural. As pessoas é como que se acostumaram a estar doentes. Quando eu estava na clínica, no consultório, tinha muito paciente assim, doutor, eu queria que o senhor passasse um remédio para tal coisa. Você toma algum remédio? Toma oito. Ou tomo treze, como eu já peguei na senhora, tomando treze medicamentos. E queria mais um. Ela queria mais um para poder melhorar a doença. Então, se criou uma cultura da doença, isso em nível mundial, de que o remédio é quem traz a cura da doença ou quem traz saúde para você. Nada mais enganoso, certo? Sem dúvida alguma. A saúde não tem nada a ver com doença, são antagônicas as duas coisas. E por trás desse, que eu digo, mercado da doença, existe toda uma estrutura montada para levar as pessoas a crerem que elas precisam de remédio. Sim, sim. Tem uma estrutura de indústrias, de lobbies dentro dos próprios congressos, em nível mundial, que trabalham para manter a população doente. Nada melhor do que ter uma pessoa doente para você vender remédio para ela a vida inteira. Sim, sem dúvida. Isso é uma questão já, eu diria, cultural. Eu lembro de uma senhora que eu tratei de uma úlcera varicosa dela. Ela tinha uma úlcera há muitíssimos anos. E ela se tornou uma atração dos filhos. Os filhos iam na casa dela no final de semana e ela mostrava a úlcera dela, tudo. E me levaram uma vez para conhecer essa úlcera. E nós começamos um tratamento natural à base de agilas, de óleos essenciais. E depois de uns meses, essa senhora teve a úlcera totalmente curada. E ela disse uma frase que eu nunca esqueci. Quando eu tirei, o último curativo que ela viu curado era ser em minha úlcerazinha. É o seguinte, pessoal. Se você quer assistir essa entrevista por inteiro, é só você se cadastrar para assistir o congresso online de doenças crônicas e curas naturais e desfrutar de conhecimentos transformadores como esse que certamente vai impactar e vai contribuir para que a sua saúde e sua qualidade de vida seja levada para um novo nível. Um grande abraço e aguardo você.